Música 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 Quem duvidava que ia bater? Quem duvidava que ia bater? Duvidava que ia bater? Música 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 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1